Duqueiroz, deixa com o Fagner, de novo com o Du, repare o Juliano passando ali, o Du prefere o lançamento lá para o meio, dá o desvio do Paulinho! Bola tocada para o Juliano, mais atrás, ele tenta na frente, Fábio Santos, volta no Willian lá pela esquerda, dois na marcação, traz por dentro, cabe o tiro, vem a batida, espalma o goleiro Júnior Oliveira! Duqueiroz, saiu mal, foi desarmado, a bola sobrou para o João Carlos, rolou para o Léo, vem a batida, assustando o Castro! Passe mais longo agora para o Juliano, ele se enroscou ali com a marcação, Paulinho tenta ajudar, Juliano retoma, Duqueiroz, passa o Renato Augusto, recebe, faz o passe no Paulinho, dentro da grande área, vem a batida para a defesa do Júnior Oliveira! João Vítor, Fagner, tentativa da bola longa, acabou dando certo, né? Juliano, grande bola para o Roger Guedes, escapou, foi para dentro da área, vem o goleiro, cavadinha! Gol! Os zagueiros da equipe do São Bernardo são muito lentos, muito pesados para a recuperação, quando eles saem para o bote e erram o bote, eles criam... É bonito ali do Duqueiroz para o Renato Augusto que sai com liberdade, sai com espaço, Roger Guedes está aqui na frente, bola para ele, dominou, vem o goleiro, está batida! Gol! Com espaço, com a defesa do São Bernardo voltando... Vitinho para a entrada do Vinti Ravanelli. E olha a roubada de bola do Corinthians, a enfiada do Willian aqui pelo lado esquerdo, chegou o Fábio Santos, o cruzamento, a bola desviada, Roger Guedes, penalti! Está autorizada a cobrança, lá vem o Willian, pé direito na bola, partiu, a batida e o gol! É, o Willian faz o terceiro gol do Corinthians... Salustiano, bota lá para o lado esquerdo, este é o Silvinho, rolou para a tentativa do toque ali do Lígera, desvia o Cássio, tira com a perna! Olha a sobra, Cristóvão, insiste ali no ataque à equipe do São Bernardo e aí na saída, né, quando o João Vítor fez o corte...